Voltei, pessoal, para mais um vídeo no canal, meu povo! Tô tão feliz em estar compartilhando com vocês aqui mais uma experiência bem legal, que é, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha história aqui em Portugal durante esses 5 anos. Sim, gente, no mês de julho, dia 25 de julho, nós completamos 5 anos aqui em Portugal. E para quem tem acompanhado a nossa trajetória desde 2018, todo o nosso processo, todo o nosso caminho que nós percorremos até chegar aqui, vamos supor, como que eu posso falar uma palavra que resume mais ou menos essa nossa história? Eu acho que foi uma história no início bem sofrida, eu acho que nós passamos aí os nossos primeiros 2 anos aqui em Portugal, aquele velho ditado, a gente comeu o pão com o diabo amassou, que foi 2 anos bem intensos e bem sofridos, mas eu vou compartilhar com vocês como que foi todo esse processo, então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like. Eu estou sumidinha aqui do canal porque eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco desmotivada, porque lá no Instagram, para quem não me acompanha no Instagram, eu sou fiel com vocês lá e a gente está sempre lá, sempre postando conteúdos bem legais, sempre nos stories, nos reels, então eu estou com vocês lá a todo instante, porque lá eu acho que é mais fácil também estar ali cara a cara, mas porque ali eu senti como eu posso mostrar um pouco mais da realidade sem ter que ficar gravando coisas longas, explicando e dando explicações e tudo mais, que acaba sendo um pouco mais difícil. aqui no Instagram, é aqui no Instagram não, aqui no YouTube, eu comecei a reparar que as pessoas estão desvalorizando um pouco os conteúdos das pessoas mais antigas aqui no YouTube, por quê? Porque as pessoas que estão aqui há mais tempo, elas sofreram muito e elas gravavam na época, não só por like ou por dinheiro, né? E eu vejo que as pessoas estão chegando aqui, já saem do Brasil com o canal montado para o YouTube, para poder ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro tem que ganhar like, para ganhar like tem que ter visualização e para ter visualização, as pessoas têm que mostrar uma realidade que elas não estão vivendo e pintar Portugal de mil maravilhas, uma coisa que não é. Então isso me desmotivou, não são todos, tá? Mas hoje em dia, infelizmente, tem uma légua muito grande aí de pessoas que estão mentindo, que estão inventando ou para vender passagem, ou para vender um ebook, ou para vender um curso, ou para vender uma mentoria, ou para vender sei lá o quê, gente. E aí eu vejo que as pessoas, elas estão o quê? Querendo pessoas que alimentem o sonho delas. E para alimentar o seu sonho de uma coisa que não é, muitas pessoas mentem. Então isso me desmotivou bastante a criar conteúdo para vocês aqui no YouTube. Porque, gente, eu estou aqui porque gosto de gravar para vocês. Claro que eu queria que o meu canal fosse um canal de sucesso, que eu faturasse dinheiro para poder viver só do YouTube. Mas se para eu viver só do YouTube, eu tiver que mentir para vocês, tiver que criar conteúdo para vocês que não é verdadeiro, eu vou continuar trabalhando das 4 da manhã, acordando as 4 da manhã para trabalhar na fábrica até as 2 horas da tarde, porque eu não consigo vir aqui falar para vocês uma realidade que não é. Então, eu só explicando um pouquinho para vocês o porquê do meu sumiço. Então, se você gosta de um conteúdo verdadeiro, lembrando que eu não estou desmerecendo as outras pessoas. Existem muitos canais bons aí no YouTube falando sobre Portugal, do mesmo jeito que existem muitos canais mal. Mas você tem que saber escolher a pessoa que você vai seguir. Então, se você gosta desse conteúdo, se você gosta do meu conteúdo, clica no like, deixa um gostei aí, se inscreva no canal que hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória 5 anos aqui em Portugal. Eu cheguei em Portugal em 2018 como turista e não conhecia basicamente nada, não conhecia ninguém aqui em Portugal. E na altura existia 2 youtubers que compartilhavam as suas vidas aqui e eu acho que Instagram nem existia. Ou se existia, eu acho que eu nem mexi, é assim, grande coisa para seguir pessoas. E essas pessoas, elas compartilhavam, mas eram pessoas que já tinham chegado aqui recentemente, vamos supor. Elas tinham chegado aqui em Portugal há 5, 6 meses e logo após esses 6 meses eu cheguei aqui também. Então, elas também não tinham, assim, uma bagagem muito grande para compartilhar e poder ajudar as pessoas que estavam chegando recentemente. Então, eu criei o meu canal porque cada coisa que a gente ia fazer, a gente sentia uma dificuldade enorme, a gente sentia que a gente tinha necessidade de ter um conhecimento e automaticamente eu compartilhava esse conhecimento com as pessoas que estavam me acompanhando e que tinham também a intenção de vir para Portugal para que elas não passassem o mesmo sufoco que nós passamos. Então, assim, a nossa trajetória eu vou contar para vocês meio que por cima, meio que por alto, para a gente conseguir chegar lá no fim, porque são 5 anos, né, gente? Imagina, 5 anos aqui, então a gente passou por muitas coisas. Mas nós chegamos no Porto, a gente preferiu escolher o Porto por eles fatores, a gente se identificou muito mais com o Porto do que Lisboa e hoje eu agradeço a Deus por ter escolhido o Porto porque eu não gosto nada de Lisboa, para morar, eu falo. Então, a gente escolheu o Porto e a gente já começou aquele começo sentindo aquela dificuldade em arrendar imóvel. Na altura que eu cheguei aqui em Portugal, o salário mínimo era 580 euros. E nós não conseguíamos achar nenhuma casa, todos os lugares que a gente ligava, quando viam que eram brasileiros, eles ligavam na nossa cara. Muitas pessoas marcavam com a gente para a gente visitar a casa, a gente chegava lá e não tinha ninguém. Então, assim, a gente ligava e as pessoas falavam que já tinha sido alugado e o anúncio continuava ali. Teve uma altura que eu pedi para um colega meu que trabalhava num café numa altura ligar. Eu liguei antes, o imóvel não estava mais disponível, ele ligou a seguir, o imóvel estava disponível. Então, assim, era aquela situação bem complicada. Até que nós achamos um apartamento no Facebook, um T0. T0 é o quê, gente? Um quarto, uma sala e uma cozinha por 600 euros. Sim, nós iríamos pagar 600 euros numa altura que o salário mínimo era 580. Ou seja, eu trabalhava o mês todo e ainda me faltava 20 euros para pagar o meu aluguel. Mas é o início, a gente tem aquele sentimento de que o início a gente tem que ter foco, né? E a gente tem que aguentar as barras porque a gente vê que tem aquela fé de que as coisas vai melhorar. Aí arrumei um trabalho em um café. O Marcelo foi mais difícil para conseguir arrumar um trabalho. E ele viu uma solução de começar a trabalhar no Uber Eats, que o Uber Eats é motoboy, né, gente? Entregas de comida. E foi assim que a gente foi levando aí os nossos primeiros meses aqui em Portugal. Não foi fácil, nós começamos a ver a nossa reserva financeira que nós tínhamos trazendo do Brasil. Sempre aí, sempre aí, sempre aí. E aí começa a bater aquele desespero. Ué, mas se tá sempre aí é porque o salário daqui não consegue manter a minha vida aqui. Mas calma, vai ficar tudo bem. Vamos seguir porque as coisas vai melhorar. E fomos. Aí a gente começou, eu trabalhei, saí dessa confeitaria e fui para um talho. Esse talho também era super bacana, mas infelizmente fui despedida por justa causa injustamente. Também tem um vídeo para vocês aí no canal. Depois desse talho, eu arrumei um part-time numa confeitaria porque a gente também não estava conseguindo conciliar o trabalho com o horário de buscar Marcelinho na escola. Já que Marcelo trabalhava na Uber Eats e via que se ele conseguisse fazer uma carga horária a mais, ele conseguiria tirar um salário de mil euros, que na altura era mais que o dobro do que o salário mínimo. Então, estava compensando bastante. Aí ele falou, então vamos fazer assim. Você trabalha em um part-time, busca Marcelinho na escola e eu consigo me dedicar mais no Uber Eats para assim a gente conseguir manter as contas aqui de casa. Nesse meio tempo, nós achamos um apartamento na Rua da Boa Vista, que foi lá que nós moramos durante um ano, por 450 euros. Já era muito melhor porque era mais barato e era um T1. Tínhamos uma sala e tínhamos uma varanda. Então, era maravilhoso para nós. Estávamos super felizes porque o apartamento era muito bonitinho e foi ali que a gente ficou um ano. Nesse período, o que aconteceu? Eu continuei trabalhando lá nesse café e Marcelo continuou trabalhando no Uber Eats. E nós começamos a ver que a nossa vida não evoluía. Eu tentava mandar currículo para outros lugares, para shoppings, que era a minha experiência. Comecei a mandar para fábricas e nenhum lugar contratava sem o documento ou sem a manifestação de interesse aceita pelo SEF. E isso começou a desanimar porque eu comecei a pensar assim, poxa, eu vou ter que ficar trabalhando na restauração até quando tempo? Porque demora para poder conseguir, se vocês ouvirem algum grito, gente, é a Valentina que está lá em cima com a mão dela, que eles estão em casa e eles vão gritar. Então, vocês relevem. Então, a gente começou a perceber, começou a reparar assim, poxa, eu vou ter que trabalhar na restauração durante quanto tempo? Quanto tempo que a gente vai ser aceito? E a gente começou a desistir, começou a bater aquela depressão do imigrante, o primeiro ano é muito difícil, bate muito medo, muita insegurança, muitas coisas vêm à tona naquele um ano que você está ali batalhando. E foi aí que eu postei para vocês um stories no Instagram falando que nós estávamos pensando em desistir e nós íamos comprar uma passagem de volta para o Brasil. Deus é tão bom conosco que tinha um seguidor que estava nos acompanhando lá no Instagram que mora, morava na altura onde nós moramos hoje, que mandou uma mensagem, ele é evangélico, ele é pastor, nós também somos evangélicos, para quem não sabe. E ele falou assim que Deus tinha tocado no coração dele de mandar mensagem para nós e nos convidou para nós conhecer o lugar que ele morava, que era uma vila muito pequena, que fazia fronteira com a Espanha, mas que os aluguéis eram mais baratos, por mais que a infraestrutura não era um porto, ele falou que a gente poderia conseguir ter uma segunda chance ou ter uma outra visão de Portugal. Graças a Deus que ele apareceu na nossa vida, porque foi simplesmente tudo isso que ele falou. Viemos conhecer a vila, que moramos hoje, passamos um fim de semana aqui, adoramos o lugar, começamos a ver casa e vimos com os arrendamentos aqui. Na altura, gente, era muito mais barato, era muito mais barato morar aqui. Hoje em dia subiu absurdamente também. E aí a gente viu uma luz no fundo do túnel ou uma segunda chance. E aí a gente decidiu, vamos mudar para lá. E mudamos para cá. Viemos com nossas coisas todas do porto, né? Que a gente muda para cá com três malas. Em um ano a gente adquiriu, sei lá, um trilhão de coisas. Tivemos que fazer várias mudanças de carro. A gente tinha um ponto azul que nós compramos por 450 euros e ficamos com ele dois anos. Ele fez nossa viagem do porto toda para cá, o carro guerreiro, hein? E começamos a fazer a nossa mudança para continuar salário. Eu vinha para cá, ficava aqui, Marcelo, continuava no porto, no apartamento, trabalhando na Uber Eats, ralando para a gente conseguir não desfalcar o nosso dinheiro. E me mudei para cá. Me mudei para a vila, paguei durante seis meses, eu fiquei em um apartamento, um T3, por 320 euros. Então, assim, o meu primeiro apartamento foi 600 euros, um T0. O meu segundo apartamento foi um T1, por 450. E depois eu mudei para um T3, por 320 euros. Você viu como que as coisas foram caindo e a casa foi aumentando, né? E aí ficamos nesse apartamento. Eu consegui um trabalho numa fábrica. Eu já tinha minha manifestação de interesse aceita pelo CEF. Na altura, essa fábrica em questão, tinha três fábricas aqui na região que nós trabalhávamos, que nós morávamos, que aceitava as pessoas só com manifestação de interesse aceita pelo CEF. E eu consegui trabalho nessa fábrica. Marcelo, meu marido, não tinha manifestação aceita pelo CEF e não conseguiu trabalho. Aí, o que eu fiz? Entrei para trabalhar nessa fábrica, mostrei o meu trabalho para eles e conversei lá. E consegui que eles contratassem Marcelo para trabalhar nessa fábrica também. Nesse meio tempo que eu estou contando para vocês, a gente passou por várias situações bem maus. Tipo, Marcelo trabalhou numa construção por 15 dias e não pagaram ele. Marcelo entrou para trabalhar para ajudante de padeiro numa padaria que eu acho que o rapaz prometeu um salário para ele na altura de 600 euros. Chegou na hora de pagar, pagou 500 euros. Então, assim, são várias coisinhas que a gente vai contando por cima. E tem coisas que a gente também nem quer compartilhar, que são coisas nossas que a gente prefere não compartilhar, porque tem coisas que a gente passa que é nosso pessoal. Mas seguindo aí, arrumei trabalho nessa fábrica, Marcelo também conseguiu trabalhar. O único problema era que essa fábrica, eles estavam contratando para uma campanha, que era um período de três meses e meio só. Então, trabalhamos os três meses e meio lá, a campanha encerrou e nós fomos dispensados. Isso era em dezembro e aí nós ficamos dezembro em casa e começamos a procurar trabalho em janeiro. Nessa altura, eu já tinha pegado a minha residência e Marcelo ainda continuava com a manifestação de interesse sem estar aceita pelo CEF. Comecei a procurar trabalho novamente em fábricas, já toda feliz, porque eu já tinha a minha residência e eu já podia mandar para todas as fábricas que tinha aqui, porque eu já não tinha mais esse empecilho, né? E já tinha uma experiência, que já tinha trabalhado numa fábrica. E aí, consegui trabalho nessa fábrica que eu estou hoje, gente, até hoje. Vai fazer quatro anos que eu estou nessa fábrica. Era uma das fábricas que melhor pagava aqui na região onde eu moro, mas era uma das fábricas com o serviço mais pesado, com mais químicas e que ninguém parava lá. Todo mundo que entrava saía e todo mundo falava mal dessa fábrica. E eu fui, gente, na força, na fé, falei, não, eu vou porque eu preciso levantar a minha vida, eu preciso ver a minha vida andar para frente, eu preciso conquistar as minhas coisas e eu tenho que ir, eu tenho que aceitar. E aí fui, gente, comecei a trabalhar. Nesse meio período, o Marcelo arrumou emprego em uma outra fábrica, mas começou a pandemia e essa fábrica dispensou o Marcelo. Aí fui lá na fábrica que eu estava trabalhando, conversei e consegui novamente que a fábrica contratasse o Marcelo. E o Marcelo está lá até hoje também. Nesse meio tempo aí, gente, engravidei da Valentina. Imagina, a vida começando aí, engravidei. Aí pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Mas segui trabalhando, a empresa me mudou de setor porque a gente trabalha com produtos químicos e eu fui para um setor que não mexia com produtos químicos, mas a gente estava super contente, a gente estava num apartamento que pagava um valor barato, a gente estava num lugar que era muito mais tranquilo, ganhávamos o salário justo, a empresa pagava as horas extras e a gente super feliz. Mudei para essa casa que eu estou hoje. Apareceu essa casa por 380 euros na altura e era muito caro para a região que nós morávamos. Essa casa estava parada há seis meses porque ninguém alugava ela porque aqui na altura você encontrava T2 por 250 euros, por 270 euros e para que as pessoas iam pagar 380, né? Então ela ficou parada, mas nós vimos uma coisa além e nós alugamos essa casa e mudamos para cá. Passou um período de tempo, a minha gravidez deu uma gravidez de risco, minha placenta estava baixa e eu tive que ficar afastada do meu trabalho. Peguei toda a minha documentaçãozinha e foi toda feliz lá para a segurança social porque eu estava empregada, a empresa não tinha me dispensado porque aqui todas as empresas, grande maioria quando a mulher engravida, as empresas dispensam porque não tem lei que assegura a mulher grávida que não é igual no Brasil, engravidou a empresa, não pode mandar embora, a empresa pode mandar embora, sim senhora, a não ser que o funcionário seja efetivo, que é uma coisa muito difícil de conseguir. Aí fui para a segurança social toda feliz com a minha documentação e a mulher disse, você não tem contribuição suficiente para poder pegar a sua baixa por gravidez de risco que receberia 100% do seu ordenado. E eu falei, hã? Ela é. Para você poder ter direitos, você tem que ter contribuição suficiente. Hoje eu super entendo, na altura eu fiquei super revoltada, mas hoje eu super entendo, a pessoa não contribui ou vai pegar dinheiro da onde, não é? Aí fiquei recebendo durante o meu período de gravidez todo e depois durante a minha licença maternidade toda, apenas 350 euros. E Marcela trabalhando na fábrica, fazendo hora extra, saindo duas da manhã para a gente conseguir fazer com as nossas dívidas, né? Fosse melhorando. Vivemos naquele períodinho assim, né? Daquele sofrimento, né? Aí o nosso carro, a gente trocou por um carrinho um pouquinho melhor porque o outro já não estava dando conta e fomos tentando levar a vida. Valentina nasceu, passou o tempo da licença maternidade e a Vanessa teve que voltar a trabalhar. Gente, eu fui muito feliz. Vocês nem têm ideia. Assim, eu fui triste porque estava deixando a minha filha, mas eu fui com uma esperança. Gente, eu preciso ganhar o meu salário. Eu estava há um ano ganhando 350 euros. E eu estava muito ansiosa por ganhar o meu salário todo, por ganhar o meu salário inteiro para poder ver a minha vida aí para frente, não é? E aí voltei a trabalhar e foi aí que as coisas começaram a andar. A empresa tinha hora extra, eu e o Marcelo, olha, hora extra, sábados e horas a mais. E Marcelo e eu. E eu comecei a trabalhar e a gente pegou, depois passou um ano, aí vem as férias, aí passa mais um tempo, vem décimo terceiro e a nossa vida começou a andar. Começamos a fazer serviços extras, coisas que tinha, que aparecia, que amigos falavam, a gente ia e aí a nossa vida começou a evoluir. Por quê? Porque nós ficamos no trabalho e persistimos naquilo. Eu vejo que muitas pessoas, elas hoje em dia entram, cansam, saem até por onde eu estou, gente. Ali na fábrica onde eu estou, nós somos números. O meu número é um número. E as pessoas que estão entrando hoje, é tipo 2.500 números para cima. Ou seja, desde quando eu estou lá há 4 anos, já passou mais do que 2.500 pessoas. Então, é uma situação complicada. E aí a gente começou a focar, começamos a procurar serviço extra, eu comecei a trabalhar na internet, no meu Instagram, e graças a Deus o meu Instagram começou a dar muito certo. Comecei a ter parceiros, comecei a ter uma renda extra lá no meu Instagram. Trabalhando, o serviço foi fluindo. E graças a Deus, hoje com 5 anos a gente está na mesma casa que nós estamos, começamos a adquirir as nossas coisas, compramos sofá e compramos geladeira e fomos adquirindo coisinhas assim que faziam todo sentido para o imigrante. E a gente começou a ver que a consistência, ela é o que vai gerar a sua tranquilidade. Gente, não foi fácil, nesse meio tempo a gente passou por várias situações, eu grávida, tendo que comprar coisas para minha filha, ganhando 350 euros, não foi fácil. Mas eu falo para vocês, que se vocês não desistirem, se vocês tiverem foco, se vocês tiverem fé, e se vocês tiverem perseverança, vocês vão conseguir sim. Mas para isso tem que trabalhar, gente. Tá? Tem que trabalhar, tem que aguentar. O meu trabalho não é fácil, meu trabalho é muito cansativo. Eu chego em casa assim, só o pó da rabiola, eu quero deitar nesse sofá, eu não quero levantar mais. Mas eu coloquei na minha cabeça que enquanto eu não conseguisse uma estabilidade, que enquanto eu não conseguisse objetivos que eu tinha, eu não iria sair dali do meu trabalho. E não sair, gente. Estou lá até hoje, já vai fazer quatro anos, eu acordo todos os dias, quatro da manhã, eu ando 32 quilômetros para chegar no meu trabalho, deixo a minha filha, eu pego os meus dois filhos de manhã, gente. Um fica na casa de uma amiga, a outra fica na creche, vou para o trabalho, pego um na creche, volto para casa, pego outro na escola, e é assim durante quase quatro anos, tá? Então, eu acho que um pouquinho da minha história, hoje, graças a Deus, nós temos aí uma estabilidade que nós procuramos há tanto tempo, hoje nós nos sentimos em casa, hoje nós nos sentimos felizes, hoje nós estamos bem com a nossa vida aqui em Portugal, e hoje até saiu aquela vontade de migrar para fora, porque eu vejo que aqui também, aqui é difícil, mas lá fora também é difícil. Então, a gente começa a ver as dificuldades também de um outro lugar. Espero que vocês tenham gostado, foi para compartilhar um pouquinho com pessoas que ainda não conhecem a nossa história, desculpa os gritos da Valentina que eu nem sei se saiu, mas eu estou ouvindo, então provavelmente vocês também ouviram aí, mas é porque criança em casa eles são turbulência, estão brincando lá em cima, tá? Se você ainda não me acompanha no Instagram, não perde tempo, bora me acompanhar, que lá eu também estou sempre coladinha com vocês, tá? Um beijo muito grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!